Jovens brasileiros vão aos Estados Unidos para divulgar os destinos turísticos de nosso país. É uma parceria entre a Embratur e a Embaixada Norte-Americana. Conheça os jovens embaixadores. A máquina fotográfica já está pronta. São jovens de todas as regiões do Brasil que vão ter a chance de conhecer uma nova cultura. Para a Stephanie, de 15 anos, quem sonha em ser tradutora, a oportunidade é única. O que eu mais espero dessa viagem é aprender muito, tanto com a cultura do Brasil, quanto com a cultura dos Estados Unidos. E também poder falar um pouco ou tudo também do Brasil que nós temos para mostrar. E também o nosso trabalho aqui no Brasil, que nós jovens fazemos aqui no Brasil, porque estamos lá. Hoje foi dia de treinamento. Para esse projeto foram selecionados 37 alunos que se destacaram nas escolas públicas de diferentes partes do país. Os jovens embaixadores vão passar um mês nos Estados Unidos. visitando autoridades do governo, escolas públicas e projetos sociais. A parceria entre a Embratur e a Embaixada dos Estados Unidos é uma forma de divulgar a cultura brasileira. Só no ano passado, 600 mil turistas vieram da América do Norte para cá. É o segundo país que mais envia turistas ao Brasil. Eles vão estar em contato com formadores de opinião dos Estados Unidos e lá vão poder apresentar um Brasil que é um Brasil distante do estereótipo que o estrangeiro conhece o Brasil. O Brasil da diversidade natural, o Brasil da diversidade cultural e a modernidade no nosso país, de forma que eles contribuem no processo de promoção do Brasil no exterior, estimulando o interesse, o desejo do americano em escolher o Brasil como destino turístico numa viagem no futuro. Sem dúvida é uma oportunidade ímpar na minha vida, que vai contribuir com uma maturidade, uma responsabilidade que será muito útil tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Tudo isso aqui vai influenciar muito no meu enriquecimento sobre o conhecimento do Brasil e dos Estados Unidos, que vai enriquecer muito também o meu conhecimento sobre o meu trabalho que eu quero fazer. Os 37 jovens viajam na próxima sexta-feira. Eles vão conhecer quatro estados norte-americanos. Oklahoma, Washington, Carolina do Norte e Montana. Nesse último, inclusive, eles vão ter uma experiência pouco comum aqui no Brasil. Vão experimentar temperaturas abaixo de zero. Todo mundo vai chegar em Washington, onde já normalmente em janeiro tem neve. E vamos entregar casacos e roupas de frio para todo mundo, para sobreviver. Um frio que os jovens embaixadores vão buscar quebrar com o calor brasileiro.